Aqui no sítio, virada de ano, hoje é dia 31 de dezembro de 2017 A galera toda ali, as criançada, Bianca, Brenda, Giovanna, Marjorie Reveillon, Bru Bru, Juca, a piscina E agora a gente vai brincar de guerrinha de bexiga d'água Olha as bexigas d'água que a gente já encheu todas E daqui a pouco vocês vão ver a bagunça que vai virar isso E agora a gente vai ver a bagunça 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 A gente vai ver a bagunça